Galera, é o seguinte, tive minha conta da Playstation hackeada, minha conta antiga da Playstation Plus que tem uma porrada de jogo, mano, minha conta tão querida foi hackeada nessa madrugada. Que merda, hein? Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês como foi a minha saga, se eu consegui ou não fazer o resgate da minha conta e também como ensinar vocês a se protegerem pra não ter as suas contas também hackeadas aí, talvez perder a conta, enfim, perder seus jogos. Mano, pesado. Vem pro vídeo que eu vou estar explicando melhor isso aí. Bom, galera, seguinte, normalmente eu acordo aqui às 4 da manhã, 4 e 20, que eu tenho as coisas pra fazer, eu gosto de acordar bem mais cedo assim do que a galera pra poder fazer minhas coisas, né? Tenho assim meus hábitos matinais, 6 horas da manhã vou pra academia, enfim, tenho minha rotinazinha aí, eu sou do clube do 4 a.m. Cê é louco? Depois isso aí pode entrar até num próximo assunto. E aí mais ou menos por volta de 5 e 18 da manhã eu recebi uma notificação no celular que havia sido feito uma conta, uma compra na realidade na minha conta da Playstation de R$301. Aí eu olhei pro celular e falei, caraca, que merda é essa? 5 segundos, 10 segundos depois, apareceu outra compra no mesmo valor de R$301. E aí mais alguns segundos depois apareceu uma compra de R$150. Mano, eu falei, que merda é essa? Fui logar aqui no meu Playstation, não tava logando, botava a senha, não dava, ficava dando erro. Aí eu fui abrir o computador, liguei. Fui tentar logar na minha senha, nada, digitei várias senhas, mano, não esqueça minha senha. E aí não tava indo, botei pra fazer resgate da... de senha, né, resetar a senha, fazer o resgate da senha por e-mail. Fiz isso umas 5 vezes, nada, não chegava no meu e-mail. Falei, mano, que merda. Aí eu dando uma olhada no meu computador, no meu e-mail, eu vi que mais ou menos às 2h33 da manhã eu havia recebido uma notificação da Playstation que a minha conta havia sido alterada e de e-mail de acesso havia sido alterado. Falei, puta que pariu, não acredito, foi hackeado. Perdi minha conta, mano, que desespero, deu vontade de chorar, velho. Nem pra academia eu não fiz nada, mano. Cheguei atrasado na empresa, fiquei pesquisando o que fazer, assisti um milhão de vídeos no YouTube. Até que enfim eu vi uma postagem num reclame aqui que o cara fez lá e a Sony meio que deu os caminhos. O que acontece? Tem um telefone que você liga, esse telefone ele vai estar disponível pra você pra receber a ligação a partir das 10 horas da manhã. Tô botando aí na tela pra vocês. E aí, galera, putz, eu falei, meu Deus, vou levar um ano pra resetar minha conta e agora? Cara, vou te contar que foi uma experiência maravilhosa. A Sony realmente tá de parabéns, o cara que me atendeu. Mano, é gringo que aprendeu a falar português. Português o cara era, tipo assim, né, português de gringo. Mas, mano, rapidinho, cara, 10 minutos ali. Claro, você tem os passos que você tem que seguir, falar qual que era o seu ID original, o seu e-mail, enfim, essas coisas, pro cara fazer vários cheques lá. Ele vai checar também o período das compras que eu falei, os valores que eu tinha tudo anotado certinho. Ele fez a checagem lá, resetou o meu ID, né, que é o seu nome de usuário da conta. Beleza, depois ele resetou minha senha. Aí eu fiz certinho tudo no e-mail, mano. Cara, que alívio, vou contar pra vocês, viu? Que alívio, galera. Nossa senhora, mano. Eu fiquei desesperado achando que eu tinha perdido, porque essa minha conta é uma conta muito antiga que eu tenho, né. Desde lá do Play 3, cara, meados de Playstation 3 eu tenho essa conta, mano. Que sofrimento, hein, a conta que eu sempre acabo comprando meus jogos, porque os jogos em reais, claro, é muito mais barato que você comprar em dólar, né. Acaba que a conta que eu platinho é minha conta americana, mas, putz, cara, recebi, que alegria. E aí, o que acontece? Eles me deram umas dicas pra como você evita, né, de ter essa conta hackeada. Um dos meios pra você fazer isso é você acessar a sua conta, clicar lá em segurança e você ativar a verificação por duas etapas. Você pode fazer essa verificação por e-mail ou fazer no seu smartphone, que é o que eu recomendo, que eu gosto, que é fazer a verificação em duas etapas. Você vai baixar o aplicativo ali, Authenticator, e aí vai instalar no seu celular. Você vai, tá, claro, cadastrando o seu login e senha da Playstation ali. E aí, feito isso, toda vez que você logar, seja, por exemplo, no computador, ele vai te dar um código ali de seis números que você vai digitar na hora pra ter acesso à sua conta. Ou se alguém, de repente, tentar adicionar em algum console, ele vai pedir a mesma codificação. É uma senha que fica ali a cada 30 segundos mudando, uma numeração. Então, mano, super seguro. Imagino que assim, com certeza, não vou dizer que é impossível, mas, vai, é quase impossível realmente os caras conseguirem hackear a sua conta com essa verificação em duas etapas. Então, realmente, muito, muito top. Que susto, galera. Sinceramente, que susto. Eu não desejo isso pra ninguém. Foi uma sensação horrível achar que eu tinha perdido minha conta, viu? Caramba. E olha que minha conta tem em jogo, hein, brother? Putz. Afinal de contas, é uma conta desde a época do Play 3, né? Estamos no Playstation 5, então dá pra ter uma ideia, né? Então, galera, isso aí fica a dica pra vocês. Mano, façam isso. Eu vou deixar também aqui na descrição todas as informações pra você estar fazendo essas dicas de segurança, estar criando, enfim. Fica aqui a dica pra vocês, cara. Não deem bobeira, porque, mano, os caras tão hackeando de bicho mesmo as contas, hein? Caraca. Fiquei surpreso. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E a gente se vê muito breve no próximo vídeo. Fui. E a gente se vê muito breve no próximo vídeo 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 no